Uma comitiva de parlamentares, a convite do exército, visitou a área do Comando Militar da Amazônia. Após serem recebidos pelo chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, General de Brigada Vilas Boas, a comitiva fez uma visita ao Centro de Instrução de Guerra na Selva. O comandante do centro, Tenente-Coronel Jaborandi, falou aos parlamentares sobre a formação do guerreiro de selva. Em seguida, percorreram uma exposição sobre alimentos encontrados na selva, utilizadas nas instruções de sobrevivência. O comandante militar da Amazônia, General de Exército Cláudio Barbosa de Figueiredo, recebeu a comitiva no quartel-general do CMA, onde foram proferidas palestras sobre a região amazônica e as atividades militares nela desenvolvidas. Uma aeronave da Força Aérea transportou a comitiva para São Gabriel da Cachoeira, onde puderam assistir a formatura do 5º Batalhão de Infantaria de Selva, bem como visitar aquela guarnição. Em seguida, tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pelo 1º Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Iauarete. Na manhã seguinte, acompanhados do governador de Roraima, Flamarion Portela, visitaram o 4º Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Surucucu, e conheceram uma aldeia indígena da tribo Yanomami, o que para muitos constituiu-se numa experiência inédita. Com o término da extensa agenda, os parlamentares puderam avaliar as atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas na região, particularmente aquelas conduzidas pelo Exército Brasileiro na faixa de fronteira. Legenda Adriana Zanotto